Olá amigo reparador seja bem-vindo à TV reparação automotiva hoje nós estamos aqui na oficina Power Class em São Bernardo do Campo junto com Nilson Patroni Nilson bem-vindo mais uma vez a TV reparação automotiva ele sempre aí nosso parceiro nas avaliações que nós fazemos nos veículos também nos procedimentos técnicos tudo bem Nilson tudo bem Edson bom é um prazer né tá aqui com vocês novamente ainda mais para avaliar uma evolução aí automotiva né Exatamente hoje nós vamos mostrar para você o processo de reparabilidade segundo reparador independente o Nilson Patroni de um dos veículos mais modernos que existe no mundo o Audi e-tron vamos lá então conhecer bom Nilson você sabe o Audi e-tron é um carro 100% elétrico e para gente começar a mostrar esse perfil técnico do Audi e-tron nós vamos mostrar como ele é carregado então eu gostaria que você comentar isso aqui a sua oficina uma oficina muito bem montada segue todos os padrões normas de segurança começamos mostrando então as tomadas sim a gente a gente quando é fez a construção da oficina fez questão de colocar bastante tomada todas aterradas aqui na oficina tudo certinho tá então por exemplo o Audi e-tron você pode carregar ele numa tomada preta comum aqui neste caso por exemplo como você pode perceber ele tem ali a entrada preta que seria o 110 correto sim a entradinha preta que é o 110 e a tomadinha vermelha aqui é o 220 exatamente isso então nós estamos carregando o Audi e-tron no 220 com esse carregador que já vem com ele exatamente uma tomada convencional Edson aqui não tem nada de diferente é uma tomada convencional é uma rede muito bem montada mas é uma tomada que tem uma casa comum normal e muito importante está aterrada 100% aterrada tem que ter o sistema feito certinho né porque tem muitos lugares que falta aterrado não tem um fiozinho verdinho no meio da tomada tem que estar aterrado e aqui então nós temos o carregador carregador conectado no Audi e-tron inclusive com algumas indicações aqui do que fazer não é mesmo Nilson é exatamente ele é bem autoestrutivo né do carro ter instrução já tá aqui na no próprio carregador então aquele ele te dá um ciclo né certinho que tá carregando aqui verdinho ó o tempo que tá carregando né aqui quando a carga tá cheia aqui uma atenção uma luzinha amarela né quando acender amarelo não está carregando e aqui no vermelho uma exclamação de problema então para você conferir o manual e ele também tem um sistema de segurança muito bacana né Edson exato então vamos mostrar tenta tirar eu vou tentar tirar aqui vamos ver o que acontece vamos ver eu vou tentar puxar ele aqui ó tá vendo eu não consigo puxar tá isso aqui é para segurança do usuário tá você não pode puxar ele carregando e tem um detalhe também do jeito que ele está aqui se você entrar dentro do carro mesmo com sensor de for ligar o carro ele não liga ou seja você não vai partir com o carro com esse cabo conectado exatamente tem um sistema de segurança bem legal vou mostrar como é que eu tirei vamos lá e para tirar o carregador tem que apertar o botão né para identificar que você vai tirar ele e aí você consegue puxar o carregador tá vendo olha só que legal e quando a gente coloca o carregador vamos lá vamos puxar ó a gente vai abrir a tampa colocar o carregador ele automaticamente entende que o carregador tá aí e daqui a pouco ele começa a fazer a carga e ela começou a carregar então são esses os sistemas de segurança que você tem para o carregamento aí a pessoa deve estar se perguntando também quanto tempo para carregar nessa situação é o exemplo é o seguinte digamos que você rodou 40 quilômetros chegou em casa conectou o carregador ele vai demorar aí você tem aproximadamente uma média de duas horas e 14 minutos para completar os 100 porcento da bateria ou seja a bateria ela não está descarregada você rodou 40 quilômetros gastou a bateria com duas horas e pouco você completa o tempo total de carga no caso de um carregamento rápido é de 13 horas se você tiver a bateria com a bateria zerada até os 100 porcento bem levantamos o capô aqui do áudio e-tron para mostrar para você o que tem aqui na frente vamos lá se acha que nós temos aqui um motor não nós não temos um motor aqui é um porta-objetos que no caso ele serve para armazenar o carregador carregador nós mostramos para você tá sendo utilizado isso daqui é um adaptador dependendo do carregador você vai precisar utilizar então essa adaptação para conseguir carregar o áudio e-tron agora nilson aqui nós temos algumas situações que são interessantes em termos de reparação mas antes eu quero lembrar você nós estamos aqui sem utilizar luva de proteção porque nós não vamos fazer procedimento nenhum no carro nós estamos só mostrando para você os detalhes agora importante para carro 100% elétrico para carro híbrido você tem que ter o equipamento de proteção necessário e as ferramentas também que são protegidas contra a corrente então você tem que usar luva você tem que usar o óculos e a ferramenta que é protegida contra a eletricidade não é mesmo nilson com certeza é um carro que ele gera risco para o reparador e além das ferramentas tem o conhecimento técnico para poder mexer no carro desse então realmente a gente vai fazer só a questão de visualização e poder mostrar alguns itens do carro mas a gente efetivamente não vai mexer no carro não vai fazer nenhum tipo de reparação então tem problema toda aquela linha que é laranja ali é a da linha raivolt aparece bastante ela justamente laranja para poder mostrar que é para você não colocar a mão igual a gente tinha no sistema de airbag dos carros que eram um corrugado muitas vezes amarelo fio amarelo justamente para poder identificar a linha do airbag então aqui a gente identifica a linha do raivolt nos fios laranja beleza bom esse carro aqui pessoal para manutenção a gente vai ter espaço espaço também muita gente fala que a gente vai perder espaço né que o mecânico vai perder espaço imagina não vai a gente continua tendo espaço mas na muito mais na área de andecar é inclusive esse carro usa para resfriamento aditivo tá então ele tem aqui um reservatório de água e ele usa de arrefecimento tudo igual os carros a combustão mas ele usa para resfriar a bateria para resfriar os motores para resfriar aqui a parte de conversão também bora lá Edson o que mais que tem de legal nesse carro aí bom aqui né ainda falando de reparação por exemplo nós temos fluido de freio fluido de freio você tem que trocar ele de tempos em tempos a cada dois anos exatamente o fluido de freio é o item dispensável do carro ele é ele é higroscópico né então ele pega a umidade do ar então ele absorve né a umidade do ar então a gente tem que trocar ele a cada dois anos pelo manual tá então também é um espaço para o reparador vai ser feito nas oficinas sem problema nenhum esse freio já é muito bacana tá é um freio se você entrar aqui mais para dentro aqui você vai ver que ele tem um módulo tá embaixo do sistema o módulo de ABS módulo de controle tá tudo interligado aqui no sistema tá no sistema hidráulico porém é tudo controlado eletronicamente não tem drovaco obviamente o carro não tem não tem o motor a combustão mas ele é tudo controlado eletronicamente aí embaixo do próprio reservatório e aqui nós temos o acesso para torre do amortecedor né exatamente carro tem uma suspensão ativa né suspensão que você consegue controlar conforme a demanda de peso no carro conforme a demanda de modo de condução a suspensão conforto individual a suspensão ela automaticamente se adapta ao carro e aqui também não tem nenhum procedimento mais complicado a não ser desmontar tirar o chicote e para poder fazer a manutenção da parte de suspensão mas ele tem bolsas né dentro do do amortecedor ali tem bolsas de ar tudo certinho então é uma suspensão comum de um carro moderno tá não vai mudar na hora da da reparação e agora você deve estar se perguntando onde é que tá o motor o motor tá embaixo do carro ou seja no undercar o motor tá lá embaixo nós vamos levantar ele agora para mostrar isso para você neste exato momento vamos lá bom levantamos então o Audi e-tron e aqui embaixo que você tá vendo é um dos motores porque são dois motores elétricos né então um tá aqui na dianteira certo Nilson sim tem um motor na dianteira e um motor na traseira desse carro além do motor ele também tem o câmbio Edson ele também usa um câmbio né ele não usa um câmbio que troca as marchas mas é basicamente um diferencial vamos colocar assim entendeu mas ele tem ele também tem na reparação aqui a troca de óleo desse diferencial ó ali em cima onde repõe ó tá vendo aqui naquele parafusinho ali bujãozinho e na parte de baixo também aqui tá então ele não tem as marchas porque ele vai fazer a subida de rotação né que o motor o motor elétrico já tem toda essa situação sim então ele só transfere para as rodas é um câmbio que transfere dois eixos né nesse eixo para transferir o motor elétrico da roda então não vai ter trocar marcha né o próprio motor elétrico vai fazer a questão de rotação né chegar altas rotações então ele consegue sair do zero para outras rotações então não precisa da troca de marcha e aqui embaixo também a gente consegue ver com mais detalhes por exemplo o sistema de suspensão que é um sistema de suspensão muito robusto né Nilson exatamente é na verdade é um sistema de suspensão que já vem das outras áudio né é um sistema de suspensão que você vai pegar uma q5 é muito parecido uma q5 uma q7 é basicamente o mesmo tá composto por quatro por dois braços inferiores dois braços superiores tá e a parte central do amortecedor aqui tá então com a parte de claro com a parte de barra estabilizadora bieleta controle eletrônico aqui para para controle de estabilidade é basicamente uma suspensão de uma q5 uma q5 uma q7 é bem parecido e no caso aqui por exemplo esses pivô podemos chamar de pivô esse sistema pode pode é exatamente o mesmo tá não mudou nada tá a gente pode chamar isso são pivô pivô aqui um terminal de direção também tá então não mudou a suspensão continua sendo uma suspensão de um carro comum o freio também tá então a gente pegar a parte de de pastilha tudo certinho tem sensor aqui na pastilha tá sensor de desgaste tá não mudou muito a essa questão continua sendo igual e aqui por exemplo você falou das pastilhas nós temos as pinças né que elas são 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 bem robustas também inclusive pintado aí na cor laranja para chamar bem atenção né bem atenção são 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 pinças ó aqui eu consigo enxergar são pinças de 6 6 pistões tá porque para parar essa máquina que esse carro tem quatrocentos e oito cavalos né Edson mais ou menos por aí exato então para parar ele também precisa de um freio bem robusto e ela tem um sistema de freio bem bacana com seis pistões e é bem grande aí para poder parar a máquina e é um sistema de freio regenerativo novo né conforme você tira o pé do acelerador o carro vai diminuindo a velocidade conforme ele diminui a velocidade ele também já carrega a bateria é como se fosse um sistema transforma o motor no alternador exatamente na contra carga né exatamente e no caso por exemplo você vai ter a troca de pastilha mas a troca da pastilha do freio ela demora muito mais tempo do que o de um carro convencional se fala que talvez até dependendo do uso cem mil quilômetros para você trocar pastilha exatamente por conta do freio regenerativo né porque você usa o freio regenerativo você está economizando pastilha é como se fosse reduzir o carro um freio motor exatamente quem sabe usar um freio motor bem usado economiza muito pastilha e aí né nós temos então no caso por exemplo que que diz respeito à parte de suspensão o ferramental que o reparador tem na oficina dele por exemplo para fazer uma troca fazer uma substituição por exemplo um que cinco do que sete pode ser utilizado aqui sem dúvidas pode ser utilizado aqui lembrando que a parte de amortecedor ela é ativa e ela também com certeza controlada por módulo e tudo e provavelmente você vai ter que ter um equipamento tá um equipamento avançado se você for mexer na parte de amortecedor para você recalibrar o carro todo de novo mas a parte de suspensão borracha pivô esse tipo de coisa ok agora viemos para parte de trás então do auditron onde está localizado o segundo motor né então temos um motor lá na frente que mostramos por você e agora o motor aqui atrás correto 100 por cento aqui também tem um motor mas também não tem um eixo né para compor os dois motores é muito legal né então a gente não tem um cardam interligando nada então isso essa interligação é toda eletrônica né muito legal isso daí e aqui atrás a gente tem um outro motor também uma situação de câmbio né onde tem eixo tem dois eixos aqui saindo para as rodas e também tem a parte de lubrificação aqui ó um bujão para poder fazer manutenção também de fluidos tá esse carro compõe também parte de coxinha tem coxinha tanto na frente quanto atrás aqui para os motores tá mas é isso é basicamente isso até onde a gente pode chegar tá e no caso aqui toda essa parte por exemplo de suspensão como nós temos aqui atrás tudo isso necessita de manutenção preventiva né sem sombra de dúvida a gente tem continua tendo uma suspensão comum de um carro comum né tem uma barra estabilizadora também a mesma coisa da frente os braços então assim é exige manutenção ainda mais aqui no brasil no nosso piso a gente tem que com certeza é bem diferente mas vai ter espaço para o pessoal com certeza e aqui atrás também a gente consegue observar o sistema que abastece vamos dizer assim de ar o sistema de suspensão né de amortecimento que compõe né todo o sistema que é bem complexo e é muito legal ver esse avanço né então aqui a gente tem a bomba de pressão né a bomba que gera pressão para suspensão e a gente tem dois acumuladores aí para poder controlar a suspensão aqui todas as saídas de mangueira tudo para poder fazer um controle as válvulas tudo certinho é bem legal e depois então voltando aqui para a parte por exemplo das rodas né freio a disco também na parte traseira não é mesmo também mesmo sistema como você já tinha citado lado do que 5 do que 7 o ferramental para você fazer a troca dessas peças é o mesmo sim na verdade os carros modernos hoje todos eles que demandam freio de mão eletrônico freio de estacionamento eletrônico demanda de um equipamento para você poder fazer a reparação até mesmo uma troca de pastilha poder fazer o procedimento de retorno nesse carro não é diferente ele também tem aqui o sistema do freio traseiro eletrônico freio de estacionamento então demandam equipamento mas no caso é um equipamento avançado que você vai poder entrar no computador do carro e falar para ele que você vai estar trocando a pastilha traseira tá é isso já acontece nos carros a combustão vai vai acontecer nos carros elétricos também e aí até a título de curiosidade eu acredito que vale mostrar né tamanho da bateria né pessoal toda essa parte de baixo do carro aqui ó de fora a fora tá a parte de assoalho do carro é a bateria qualquer reparação nela tem que ser por um lugar muito especializado tal no caso dessa bateria do áudio tron ela é por módulos exato se você tiver algum problema que você tiver que fazer a troca você faz isso por módulos entre dela tem módulos né exatamente composta por módulos e a garantia que se dá para bateria de uma maneira geral é de que o pessoal é uma área que quem tiver estudando vai sair na frente não tem nenhuma dúvida de que vai ter muito espaço para frente porque vai ser muito técnico e realmente complicado então a gente vai ter que estudar bastante até esses carros encostarem as nossas oficinas aí dos centros reparadores bom Nilson qual a sua opinião em termos de reparabilidade do áudio e tron o 100% elétrico da áudio a partir reparação do carro de anecar ela continua sendo uma reparação comum né com todos os cuidados devidos agora parte eletrônica ainda é uma incógnita né porque mesmo que eu já tenho vários treinamentos aí concluídos e mesmo assim ainda é difícil de poder precisar como que vai ser a situação de peça situação de aparelho e todo esse tipo de coisa ainda para nós ainda né então a parte de anecar ok continua sendo um carro comum mas com todo o cuidado necessário não só em termos de conhecimento mas também temos de ferramental né com certeza a oficina vai ter que investir não tem condições de trabalhar com carro híbrido e elétrico se não tiver investimento para poder aceitar a demanda é e como você pode ter percebido aqui por exemplo nós não falamos em vela nós não falamos em filtro nós não falamos em óleo nós não falamos em cabo de vela ou bobina na verdade então tudo isso esquece não tem mais o que fazer a troca dessas peças né porém você precisa ter um cuidado muito maior naquilo que tem de respeito por exemplo ao sistema de suspensão sistema de frenagem arrefecimento que é muito importante né o arrefecimento ele funciona para arrefecer o sistema de bateria então tudo isso necessita necessita no caso de manutenção preventiva exatamente vai vai continuar com a manutenção preventiva mais diferente e uma coisa legal não tem mais escapamento pessoal não vai mais e mais importante também não vai queimar na hora encostar no escapamento né tá certo de um só quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui hoje não teve reparação automotiva mostrando então os detalhes de reparabilidade segundo reparador independente neste vídeo que nós fizemos aqui na na powerclass muito obrigado nelson obrigado você né por trazer esse ícone né da indústria já se tratando de modernidade é o carro mais moderno do mundo entre aspas né tem outros mas é um prazer receber esse automóvel na nossa oficina aqui e agradecer também assessoria de comunicação departamento de marketing da áudio do Brasil que gentilmente cedeu esse carro para que a gente tivesse condições de fazer essa matéria para mostrar para você e você que chegou agora não teve reparação automotiva não esquece aí não esquece se inscreve aí no canal dá o seu joinha clica no sininho que assim todas as vezes que nós tivermos novidades você vai ficar sabendo tá certo muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela atenção até a próxima